Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje teremos um vlog de comprinhas no shopping Eu tô indo com a Raquel no shopping Fazermos um personal shopper Que ela vai me dar dicas do que comprar O que vale a pena eu investir E a gente vai em lojas de fast fashion Tipo Renner, Riachuelo, C&A, esse tipo de loja Então eu espero que vocês gostem Até daqui a pouco Ok, já estou aqui no shopping, gente Ai Raquel, eu estou tão empolgada Tem que ficar empolgada mesmo, que hoje o dia é cansativo Qual loja você quer ir primeiro? Vamos na Renner Ah, apareceu uma C&A aqui na frente Mas se a gente for na Renner, é porque eu acho que a Renner a gente encontra coisas mais modernas Tá bom, então vamos ao foco hoje, Léo Tá bom, isso mesmo, coisas modernas Porque eu quero ser uma pessoa muito moderna Então eu vou mostrando, tá? Gente, já estamos aqui no provador da Renner Achei essa camisa alongadinha Eu achei muito fofa E olha essa calça que interessante Mistura de dois jeans Que tal um look total jeans, né Raquel? Sim Olha que moderninha a calça Gente, aí eu peguei um cardigan longo pra eu colocar por cima O que a Raquel me deu de dica que eu nunca tinha pensado Essa camisa é mais grossinha, né? E o cardigan é super fininho Isso Dica qual é a dica, Raquel? Então, existe uma técnica bem bacana Que é de peso visual Como a camisa é jeans Eu olho lá pro espelho, né? Como a camisa é jeans Ela é um pouco mais grossinha Sempre o que vier por cima Tem que ser mais grosso Do que o de baixo Do que o de baixo Então, o cardigan é super fininho Não vai funcionar aqui Pra camisa mais grossa Exatamente Mas se a gente pegar Um blazer de moletom Aí vai funcionar Por causa do peso visual Então, regrinha O mais pesado O mais grosso Por cima Por cima Vamos lá Vamos colocar com o blazer Vamos Peraí Gente, olha esse blazer de moletom Que gracinha, ó Ele tá bem compridinho Tá tipo aqui Já quase na metade da minha coxa Então tá tudo o bumbum atrás Quanto tá essa peça? Cento e... Cento e noventa e nove Cento e noventa e nove Achei descolado Achei Não tá grande, Raquel Não, não achei grande, não Ele é grande, tá? O formato dele é grande Porque ele é um maxi blazer Ele não é pra ficar sequinho E na altura do quadril O objetivo dele é ser granalhão mesmo Sim Olha que peça legal, gente É mais ou menos a ideia De você ter pego o blazer do seu marido Que ele usou Só que o do marido já... E acho que o moletom Deixa ele mais descontraído, né? Ele é um moletom esportivo Aham Gostei, gente Depois vocês vão comentando aí O que vocês estão achando, tá? Gente, olha essa parca Que coisa mais gracinha Tô apaixonada Ela é um tom meio de cinza Meio ocre É o que você fala? É Olha o floral dela Que lindo É uma peça mais diferentona Mas é aquela peça que faz o look, né, Raquel? Sim, com certeza Ela faz a diferença Quando você coloca em cima de qualquer coisa Além disso, ela é interessante Porque como ela tem esse puxadinho Ela cria... Deixa cinturada Exatamente Um pouquinho mais cinturada Sem marcar o seu corpo Só dando a impressão visual E ela traz essa pegada mais moderna também Gente, eu adorei essa peça Amei Ela tá... Cadê o preço? R$279 R$279 Não é uma peça barata Mas é uma peça diferente Que você tem no guarda-roupa, né? Ele é atemporal, né? Se você... Você que é uma menina romântica Sempre vai ser bacana ter alguma coisa floral E cores que funcionam com muitas outras cores Ela é estampada, mas são cores neutras, né? Não são cores muito difíceis de você fazer combinação Ai, adorei Vamos para o próximo Gente, olha esse vizinho Vestido Estou apaixonada Peraí Olha isso Olha esse look Um vestido verde militar Tem os bordadinhos É um vestido mesmo, tá, gente? A Raquel falou pra mim Que é tendência Usar vestido com calça Eu falei Essa tendência Quem lançou Foi as muçulmanas, viu? A gente só usa vestido com calça Gente, olha que graça Ele é bem compridinho Tem essa faixa na cintura Tem esse bordado Só se for um cinto Só se for um cinto Não dá diferença É bacana Ou você dobrar assim Pra ela ficar bem certinha Ou se você quiser fazer esse charminho aqui Deixar amassadinho Eu acho mais bonitinha a dobradinha Ficar mais delicada Ai, estou apaixonada Amei muito esse Com certeza eu vou levar Gente, olha que legal Esse mesmo vestido Ai Gente, olha que legal Esse mesmo vestido Aberto E sem o cintinho Pode ser usado Como uma terceira peça Olha que legal Já deu um charme Ele vira um kimonão É, tipo um kimono, né? Isso, aí a gente colocou A golinha pra fora Só a barrinha dela Também aparecendo Fica moderninha E já dá outro look Ai, achei muito legal Adorei Ai, estou abrindo minha mente Gente, adorei Gente, estamos na parte Dos acessórios agora E olha essa bolsinha Que linda A gente pensa que é o preto Que combina com tudo E não é, né, Raquel? Não O preto pesa demais O preto tem um peso visual muito grande Então, pra combinar com mais coisas É melhor levar cinza, chumbo Caramelo Nude Nude Tudo combina com mais coisas do que o preto Então, anota essa dica aí Não é o preto que vai com tudo, não O preto pesa Né? Estamos na Zara, gente Olha esse look que montamos Essa calça, ela é bem folgadinha, ó Não marca nada o corpo E o maxi blazer Tipo, combinandinho Tem de outras cores também Mas a gente achou legal a proposta do conjuntinho, né, Raquel? É, porque essa cor é mais versátil do que as outras E ela é mais leve do que as outras E esse aqui você pode usar só o blazer Só a calça Os dois juntos Eu já estava com essa camisa, tá? Não é, Raquel? A calça você pode usar com tênis Você pode usar com salto, né? Você pode usar... Pode pirar com ela Ela é bem soltinha, ó Bem... Ela é bem soltinha, bem moderninha Tudo funciona junto e separado Adorei, gente, ó Um blazer bem longo, ó Isso Ele é um maxi blazer Tem azul marinho também Tem preto também Azul marinho, preto e rosê Gente, estamos indo embora Meio decepcionadas, né, Raquel? É, um pouco Nós achamos tudo o que a gente queria É A C&A estava com peças Nada bonitas Nada Enfim, nada bacana A gente não achou tudo o que a gente queria Mas fizemos boas compras na Renner Fizemos A Renner tinha bastante coisa legal É Então... Mas eu já mostrei pra vocês mais ou menos, né? Tchau Gente, chegamos em casa Estou com as minhas sacolas de comprinhas aqui, ó Agora o Raquel vai me ajudar a montar alguns looks, né, Raquel? Isso Agora chegou a parte de montagem de looks Então a gente vai ver o que a gente já tem, né? O que a gente pode compor, né? Exatamente A gente vai pegar tudo o que já está no armário Mais as peças que a gente acabou de comprar E vai montar vários looks pra diferentes ocasiões Pra você já ter como opção Estou ansiosa Gente, vou mostrar um dos looks pra vocês Que a Raquel me propôs um mix de estampas Ai, gente, é muito blogueira, né? Mix de estampas Mas eu achei um pouco ousado Vamos lá Eu não vou mostrar todos os looks pra vocês A gente só vai perder a graça, né? Né, Raquel? É Tem que ter um elemento de surpresa também, né? Perde a surpresa dos looks Mas vamos lá Olha aí o que vocês acham Olha, gente O mix de estampas Aqui a gente tem uma estampa náutica, né? Isso Que é a estampa pequena De âncoras Isso E a gente usou uma camisa aberta Como terceira peça E essa calça que a gente acabou de comprar Na Riener Que tem dois tons de jeans E um sapato prateado Pra deixar o look moderno, né? Excelente clarinho, cinza Bem negro Vocês acharam, gente? Achei um pouco ousado Mas tá bem moderno, né? Bem diferente o look Não pensaria Eu não teria essa ideia Tá bem legal Ele funciona, Meg Porque a gente tá usando duas padronagens diferentes, tá? Por isso que o mix funciona de estampas A padronagem xadrez é uma padronagem maior Ou seja, é uma estampa grande A padronagem das âncoras Ela é menor Ela é pequena Então funciona Além disso A gente tá usando as mesmas cores Nas duas estampas A gente tá usando o azul marinho O azul médio E o branco Azul marinho Azul médio E branco E aí, gente O que vocês acharam? Tem que ter uma Raquel da vida Pra dar essas dicas Raquel, precisa morar aqui em casa Raquel Só fica aqui Então, gente Hoje já é outro dia Ontem eu fiquei a tarde inteira Montando looks com a Raquel A gente chegou do shopping E já começamos a montar Vários looks Com as peças que a gente comprou E com as peças que eu já tinha No meu guarda-roupa Gente Pasmem Eu comprei apenas Sete peças de roupa A gente chegou aqui em casa E a Raquel montou comigo Mais de 50 looks Usando apenas as sete peças novas E outras peças que eu já tinha No meu guarda-roupa Então, antes da gente ir pro shopping A Raquel veio aqui em casa Uns dois dias antes E ela analisou todo o meu guarda-roupa Peça por peça Todos os lenços Tudo E me ajudou a escolher O que que ficaria E o que que eu ia separar pra doação Ou o que que ia pra costureira E enfim Então ela olhava as peças E via se tinha a ver comigo Se combinava com o meu estilo E quando a gente foi pro shopping Ela já sabia o que eu tinha No meu guarda-roupa Já tinha em mente O que que eu precisava comprar Porque não é assim Tipo, ai Esquadrão da moda Vamos gastar Fortunas no shopping Não Ela vai te ajudar a escolher O que comprar Com mais consciência Peças mais versáteis Peças que você precisa mesmo E você não tem Então a gente comprou Sete peças de roupas E a gente montou Uns cinquenta looks Cada look que a gente montava Eu vestia E a Raquel tirava uma foto Com o meu celular Então eu tenho um álbum Aqui no meu celular Com esses cinquenta looks E gente Só de eu olhar Esses looks Eu já tive ideias De muitos outros É uma coisa Assim, é demais Tipo, esses que ela monta Serve como uma base Pra você Tipo, sei lá Você vai se arrumar de manhã Você vai lá olhar O álbum de looks E você acaba tendo Outras ideias Eu achei isso muito incrível Lá no shopping mesmo Ela me ajudou muito A escolher as peças Que eu ia levar Algumas peças Ela achou interessante Só que eu falei Ai Raquel Eu não me apaixonei Por essa peça Ficou legal Mas eu não amei de paixão E ela falava Então Maggie Não leva Você tem que amar de paixão As peças Porque você tem que usar muito Senão não faz sentido A consultoria, né Então ela me ajudou A escolher peças Muito versáteis Que iam combinar Com praticamente tudo Que eu já tinha No meu guarda-roupa E peças inteligentes Sabe, gente Ela me fez enxergar Que a gente não precisa ter Um milhão de roupas No guarda-roupa Para montar vários looks Diferentes Então isso foi muito legal Sério Com poucas peças novas Eu consegui montar Muitos, muitos looks E já estou com ideias De outros looks Ou se eu for no shopping Agora Eu já tenho uma outra visão Do que comprar E do que não comprar E é isso que eu queria dizer Para vocês Nesse vídeo Eu vou deixar Todos os contatos Da Raquel Aqui no box De informações E me contem Nos comentários O que você achou Desse vídeo E me contem Se vocês querem Um vídeo Mostrando só As comprinhas Que eu fiz Eu pensei em fazer Junto com esse vídeo Mas eu achei Que ele ia ficar Longo demais Então se vocês quiserem Eu posso mostrar Em um outro vídeo Separado As minhas comprinhas O preço de cada roupa O porquê Que eu comprei Cada roupa E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece De clicar no gostei E se inscreve aqui No canal Para não perder Nenhum vídeo novo Um super beijo E até mais